É, meu amigo, o mês foi muito louco, viu? Vocês vão ver aqui pela lista. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias, melhor do mundo. Polêmicas vazias, bola de ouro na área, porque chegou a vez de atualizarmos a nossa listinha na busca por um justo melhor jogador do planeta. E olha só, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe o seu like, seu deslike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Seguinte, antes, vamos relembrar como é que está o ranking atual, que está desenhado dessa forma aí. Por enquanto, uma liderança que é a volta dos que não foram, né? Segue lá quem, para muitos, é o melhor jogador de uma era como um todo. E lembrando, a gente está fazendo aqui, mês a mês, a pontuação, elencando argumentos e tal, tal, tal. E muitas vezes as pessoas têm uma percepção do... Ambe, esse mês o cara jogou muito. Aí você vai ver, foi no último dia do mês anterior, então não entra na contagem desse. Ou então foi faltando três dias, bacalou ao mês e tal. Então o recorte é do mês de maio. E aqui sempre vai na primeira, segunda-feira do mês seguinte, que nesse caso é agora. Então essa demorou um pouquinho, porque o dia primeiro de junho caiu numa terça, né? Então a gente teve que dar um saltinho aí para esta primeira, segunda-feira do mês de junho, para falar dos melhores do mês de maio. E a gente abre, é um mês de reta final de campeonatos nacionais, de reta final de Liga dos Campeões, de Europa League, de Copas Nacionais. Então a gente teve muita coisa acontecendo aí. Vão ter caráteres aqui de jogos decisivos, peso diferente para atuações em competições diferentes. Por exemplo, o Messi, ele fez alguns bons jogos, mas falhou na hora de botar o Barcelona para ser campeão espanhol, por exemplo. Num jogo fundamental contra o Atlético de Madrid, por exemplo, atuação muito discreta. E aí você tem um empate completamente fora da curva do Barcelona, um 3x3 comprometedor na briga pelo título, em que o Messi nem vai tão mal, mas que também falha na hora da decisão. Então o Messi não vai nem entrar aqui no nosso top 5. Outro jogador que também vai ficar fora, por mais que tenha sido importante, ele já está fora há um tempo, o que fala muito na temporada, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano fez quatro gols no mês de maio. Ele foi importante para a Juventus, ele foi importante para a Juventus, mas ele não teve nenhuma atuação brilhante. Ele teve um gol ou outro ali importante. A Juventus parecia que em algum momento ia deixar escapar de fato a vaga em Liga dos Campeões da Europa, mas os ajustes, né, com o Luzé Ves que jogou uma reta final interessante, Kiesa, e o Cristiano foi importante, mas não ao ponto de pegar um lugar no nosso top 5 aqui, que é aberto com Luizito Soares. Foi fundamental para o título do Atlético de Madrid. Quando mais o time precisou dele, nos três últimos jogos, ele foi importante com assistência, gol e gol. Ou seja, sem o Luizito Soares nessa reta final, o Atlético não teria sido campeão e o Real Madrid teria sido campeão espanhol. Então é um título histórico para o cara que foi artilheiro do Atlético de Madrid, coroando uma temporada de mais gols do que a anterior, inclusive no Barcelona, e gols muito importantes nessa reta final. Então ele vinha de um jejum desde março, ele passou, né, parte de março, abril inteiro, e uma boa parte de maio. Só que na reta final, ele descamba, ele já vinha com algumas atuações interessantes, criando muitas chances, mas os três jogos finais, e aí coroado com o gol do título contra o Valladolid, praticamente, né, isso sem contar que contra a Real Sociedade já tinha sido fundamental. Então a gente está falando do Luiz Soares aqui, que sem ele, o Atlético de Madrid não teria sido campeão espanhol. E esse é um feito maior e mais difícil do que a Juventus, por exemplo, ir para a Liga dos Campeões da Europa. Por isso esse lugar aqui pertence a Luiz Cito Soares na quinta posição. Na quarta posição, temos o que para muitos deveria ser o melhor jogador do mundo na próxima Bola de Ouro, no próximo prêmio da FIFA, mas eu acho um movimento exagerado, já gravei vídeo sobre isso, já falei. Ngolo Kanté. Ngolo Kanté foi o melhor jogador com justiça nas duas semifinais, porém uma das semifinais foi em abril contra o Real Madrid, não foi em maio, o outro jogo foi em maio. Então um jogo gigantesco contra o Real foi em abril, o outro em maio. Então por isso que a gente precisa dividir. E aí, beleza, ele fez um grande jogo contra o Real Madrid, grande jogo contra o Real Madrid e dois ótimos jogos contra o Manchester City. Sim, dois. Um na final da Liga dos Campeões da Europa, também eleito o melhor jogador em campo, e fez um jogo de Premier League que poderia ter sido o título antecipado também do Manchester City. A vitória por 2x1 do Chelsea é um jogo enorme também do Ngolo Kanté. Então, num contexto de um time muito competitivo, enfrentando adversários agressivos, e o Chelsea, a melhor defesa da Liga dos Campeões da Europa, encarando times que, ofensivamente, eram superiores, na teoria, que o Chelsea, Ngolo Kanté, força lugar nesse top 5, na quarta posição. Pra você ter uma ideia, eu tive muita dificuldade aqui, acho que o feito do Luiz 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 Soares foi determinante, empurrou o Kanté pra quarto lugar e tirou, por exemplo, do top 5, o Cavani, que fez 5 gols no mês, inclusive atuações maravilhosas contra a Roma, gol na final da Europa League, gol na reta final de Premier League, inclusive gol antológico, mas insuficiente pra entrar aqui no nosso top 5. Então, o top 5 começa com o Soares, vai pra Ngolo Kanté, e na terceira posição tem Sadio Mané, sem ele o Liverpool também não teria ido pra Liga dos Campeões da Europa, era uma tarefa até mais difícil que a da Juventus, era uma tarefa vista em algum momento como improvável e o Mané foi decisivo e jogando bem em todos os jogos praticamente da reta final, é claro que o pulso ainda ficou pulsando muito por um gol emblemático e histórico do Alisson, o primeiro goleiro da história do Liverpool a fazer um gol, o que levou o Liverpool pra reta final com a esperança de se classificar pra Liga dos Campeões. E aí o Mané foi muito importante, muito fundamental pra colocar o Liverpool na Champions, seria um prejuízo danado pro time do Liverpool se ficasse de fora. E aí só pra passar nessa reta final, três gols e duas assistências em jogos muito grandes, sem ele, de novo, repito, não teria classificação pra Liga dos Campeões da Europa. Então, recapitulando, Soares, Kanté e Mané. Na segunda posição, Ilmas, o cara que deu o título histórico pro Lille na Ligue 1. E, ó, ele já vinha pedindo lugar nesse Top 5 aí, tem muito tempo. Quatro gols no mês de maio, todos fundamentais. Todos. Inclusive, na, entre aspas, final do campeonato, que foi a última rodada, o PSG entrou com chance de ser campeão, mas o Ilmas não deu chance pro Paris Saint-Germain, é um feito gigantesco. Contra o Anguels, ele faz gol, já tinha feito contra o Lan, praticamente todas as atuações do Ilmas no mês foram decisivas pra esse feito que, depois do título do Chelsea na Liga dos Campeões da Europa, é o grande feito europeu, é o título do Lille na Ligue 1. Um time muito forte, muito bom. O Ilmas já tinha, se eu não me engano, acho que fevereiro ou março feito um mês, maravilhou, acho que fevereiro ele tinha jogado uma barbaridade, já tava pedindo aqui, mas não tavam deixando. dessa vez, o Ilmas, pelos gols decisivos, pelo nível das chances criadas, das atuações na reta final, pediu passagem e tem que estar aqui. E o primeiro lugar, de novo, também vem da França, Kylian Mbappé. Se o PSG chegou na reta final com alguma esperança de ser campeão, foi por causa de Kylian Mbappé, de novo, com números e atuações maravilhosas, incluindo na final da Copa da França, que ele não só faz gol, como dá assistência contra o Monaco na vitória por 2x1, ou seja, é uma taça que ele, Kylian Mbappé, garante para o PSG, fora a esperança de chegar na última rodada com alguma chance de ser campeão. Ele começa o mês ficando fora, por exemplo, da semifinal por conta de lesão contra o Manchester City. Com ele em campo, talvez a coisa puder ter sido diferente, mas não foi. O fato é que ele já volta no nível estratosférico, mesmo voltando de lesão. E aí, a gente tá falando de 5 gols e uma assistência, de novo, com atuação decisiva na final contra o Mônaco, na Copa da França, e mantendo o pulso, inclusive, fazendo a sua parte na rodada final, mas o Lille não deixou por causa do Ilmars, mas não vi ninguém jogar mais futebol no mês de maio. De novo, Kikilya Mbappé, que me parece um fortíssimo candidato a melhor do mundo, até porque se a França ganhar a Euro, vai ficar difícil alguém tirar do Mbappé, por mais que tenha esse movimento, como eu já falei, do canteiro. Se for, por exemplo, a Inglaterra, acho que tem boas chances do Harry Kane entrar na briga. Ele é candidato e forte candidato a melhor jogador da Premier League. E se ganhar a Euro com o primeiro título da Inglaterra desde 1966 e o primeiro título da carreira dele, como capitão da equipe, acho que é possível que a gente veja o Harry Kane forte. Galera, então, só para repassar, a imagem está na tela, mas o ranking de abril estava assim. Messi em primeiro lugar com 21 pontos, Lukaku em segundo com 16, Mbappé com 15, Leva com 15, De Bruyne com 11. Agora, com as mudanças, com as pontuações novas, Mbappé assumiu com 25 pontos, já que o Messi não pontuou, caiu para segundo lugar com 21. O Lukaku foi para o terceiro lugar, o Lewandowski se manteve na quarta posição e o De Bruyne encerra o ranking com os mesmos 11 pontos. Mas lembrando, a gente vai nessa pegada até dezembro, porque a nossa contagem é do ano, diferentemente da Bola de Ouro e da FIFA que vão olhar para a temporada, beleza? É nóis, estamos juntos, comenta o seu ranking aqui e um abraço, viu, meu chapa? É isso aí, Polêmicas Vazias, melhor do mundo, ou Polêmicas Vazias, Bola de Ouro ou Polêmicas Vazias de Ouro, Polêmicas de Ouro, Polêmicas de Best, você escolhe. É nóis, estamos juntos, um abraço.